A Bíblia nos diz que a palavra de Deus sempre existiu com Deus. Ele não foi criado porque ele mesmo também é Deus. João 1. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nem mesmo uma coisa surgiu que veio a existir. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. É evidente que a Bíblia nos diz que o verbo de Deus é uma pessoa. E essa pessoa também é Deus. Alguma vez você já se perguntou o que Jesus quis dizer quando ele disse, eu sou o alfa e o homem? Esta é outra maneira de dizer, eu sou o princípio e o fim, o primeiro e o último. Mas ele está realmente dizendo muito mais. Jesus estava declarando, eu sou Deus. Eu sou a parte de Deus chamado a palavra. A referência para o primeiro e o último vem do livro do profeta Isaías. Isaías 44, 6 diz. Assim diz o Senhor, rei de Israel, seu redentor, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último. E fora de mim não há Deus. Assim sendo, o primeiro e o último está claramente afirmando ser Deus. O que Jesus afirmou. Agora que já temos esclarecido quem é o primeiro e o último, vamos seguindo. Quando João escreveu, no princípio era o verbo. Ele estava tentando chamar a atenção dos leitores de volta para o início do livro de Gênesis. Para o início quando Deus criou todas as coisas por sua palavra. Como vocês devem saber, a maior parte do Novo Testamento foi escrito originalmente em grego antigo. No entanto, Jesus falava aramaico. Assim, quando João escreve em Apocalipse, eu sou o alfa e o ômega. O que Jesus dizia em hebraico ou em aramaico seria, eu sou o ala e taf. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o ômega é a última. Mas a primeira letra do hebraico é ala e a última é taf. A essência real do que Jesus quis dizer só pode ser revelada quando traduzimos de volta para o hebraico. E é então que descobrimos um segredo maravilhoso. Esta frase não se originou com o livro de Apocalipse. Mas, na verdade, vem desde a primeira frase do livro de Gênesis. Então, quando Jesus diz a João, eu sou o ala e o taf. Ele está, de fato, esclarecendo o mistério que existe desde quando a Torá foi escrita pela primeira vez. A primeira frase da Bíblia é mais frequentemente traduzida. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O evangelho de João também começa com, no princípio e bem no meio da primeira frase em hebraico do Gênesis, está uma palavra sem tradução, que você só vai encontrar na Bíblia hebraica. De fato, é intraduzível, porque não é assim uma palavra. É simplesmente o ala e o taf. Essas duas letras têm permanecido mistério para os estudiosos judeus durante anos. Na verdade, é a estas ala e taf que Jesus estava se referindo. Assim como o livro de Apocalipse começa e termina com Jesus dizendo, eu sou o alfa e o homem. E é assim também que a Bíblia começa com essas mesmas duas letras que remetem para o próprio verbo, palavra de Deus, o ala e taf. João escreve, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é a palavra, o verbo de Deus. Ele é a palavra de Deus a partir da primeira letra do alfabeto, do ala e o último, taf. Ele está bem ali com Deus naquela primeira frase do Gênesis. Ele é a palavra, verbo, viva de poder do Espírito Santo ao Apocalipse. Ele é a boca de Deus, e quando Ele fala, as coisas são criadas por Suas palavras. Nele estava a vida, porque Ele é o único que falou as palavras de Deus, e nos trouxe a existência através do poder do Espírito Santo. Mas isso não é tudo. Surpreendentemente, a primeira palavra hebraica em Gênesis retrata todo o plano de salvação de Deus para o homem. O original hebraico não é o mesmo hebraico que temos hoje, mas evoluiu a partir dos pictogramas hebraicos. Essas letras originais trazem impressionante visão sobre o significado por trás da palavra de Deus. A primeira palavra na Bíblia é a palavra hebraica Barachet, traduzida como no princípio. É assim que a palavra Barachet se parece nos pictogramas originais. É composta pelas letras hebraicas Bet, que representa como uma casa ou tenda, como em a casa de Deus. Hecht é retratada como cabeça de um homem, significando o primeiro ou a pessoa mais elevada. Aleph é retratada como uma cabeça de boi, significando Deus é força, como no O Senhor é a minha força. Shin é representada como dois dentes, significando consumir ou destruir. Yot é retratada como um braço, do punho ao cotovelo, significando minha mão ou obras. E Tav é retratada como duas varas cruzadas, significando uma aliança ou marca. As duas primeiras letras, Barachet, Bet e Hesh, formam a palavra hebraica Bar, que significa filho, como no meu filho. O Al é Deus. O Shite significa destruído. O Yod é a mão ou obra. E o Tav são os dois paus cruzados, que significa aliança. Em João 2, 19, Jesus disse aos judeus, destruí esse templo e em três dias eu o levantarei. Então os judeus disseram, esse templo levou quarenta e seis anos de construção, e tu o hergerás em três dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Olhe para o símbolo do Bet. É a própria casa de Deus, na forma de um homem, no mais alto prestígio. E surpreendentemente, essas duas letras juntas formam a palavra filho. Sim, de fato, o filho de Deus se referiu a si mesmo como o templo de Deus. E claramente podemos ver que, na primeira palavra da Bíblia, o maravilhoso plano de salvação de Deus foi preparado para que o filho de Deus destruísse as obras pecaminosas de nossas mãos na aliança sobre a cruz de paus. Não é espantoso que a primeira palavra da Bíblia poderá conter tanta verdade? Sem dúvida, o plano de Deus para salvar o homem estava lá desde a fundação do mundo. E o livro de Apocalipse 13, 18, confirma isso, chamando Jesus de o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Sim, desde a fundação do mundo. Desde a primeira palavra, Barachet, falada em Gênesis. Mas há um significado ainda mais profundo para o alfa e o ômega, o ala e o tave, encontrado no primeiro versículo do Gênesis. Pelos pictogramas originais em hebraico, o ala e o alfa são retratados como uma cabeça de boi, significando Deus é a força. E o tave ou ômega são os dois paus cruzados de aliança. Sim, no alfa e ômega encontramos todo o plano de Deus. Do próprio Deus, simbolizado pela cabeça de boi, de que faria uma aliança com o homem pela cruz de paus. Sim, meu amigo. Deus, o verbo, palavra, se fez como um animal sacrificial, o boi ou cordeiro que foi morto como oferta pelo pecado. E ele foi colocado na cruz de paus. O ala e o tave, o primeiro e o último, retratam toda a história do Messias que Deus iria colocar o seu animal sacrificado. Sua força, seu líder ou Messias em uma cruz de madeira como um sinal para marcar a sua aliança com o homem. É absolutamente espantoso que o hebraico antigo pudesse contar toda a história do Messias. E em duas letras, e é claro que a cruz não era originalmente um símbolo romano, mas um símbolo hebraico que significaria aliança. Mas os judeus não saberiam isso, a menos que eles tivessem estudado a letra hebraica antiga, tave. Quando Deus disse a Moisés para escrever o ala e tave no livro de Gênesis, e disse ao profeta Isaías que ele era o primeiro e o último, o próprio Deus estava declarando. Você vê se Jesus, ele é o Messias que vai morrer na cruz pelas obras pecaminosas de suas mãos. Ele é o Criador que estava no início. Ele é o animal sacrificial perfeito colocado na cruz de paus. Ele é a minha palavra. Ele é a minha aliança. Ele é a minha assinatura, o meu alfa e ômega. E ele é a sua salvação. Portanto, agora entendemos por que João escreveu. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Portanto, a Bíblia declara que sem aquele denominado, o verbo, palavra, nada teria vindo à existência. Pelo que a palavra é a parte de Deus que falou e tudo veio a ser.